A fé católica, baseada na Escritura e na tradição, sempre entendeu que não há contradição entre a misericórdia de Deus e a sua justiça. Deus é misericordioso e, ao mesmo tempo, é justo. Não podemos pensar a misericórdia separada da verdade. O exercício da misericórdia pressupõe o acolher o outro e ter paciência com suas limitações. Entretanto, implica também mostrar o caminho da verdade e convidar o outro a entrar na dinâmica da conversão. Cristo é o nosso grande modelo e, quando olhamos sua vida, vemos também a face da misericórdia, quanto a face da justiça. Quantas vezes o Senhor foi doce, manso, paciente e acolhedor, mas também em quantos episódios foi duro, severo e não conveniente com o mal. No Evangelho, vemos tanto Jesus acolhendo a pecadora, que alguns queriam apedrejar, como expulsando do templo os vendilhões. A misericórdia e a justiça de Deus são dois atributos que se completam. São João disse que Deus é amor, mas Deus é também justiça. Sem a justiça divina, a sua misericórdia fica esvaziada, sem sentido. A justiça é a garantia da santidade e Deus é três vezes santo, como disse o Papa Paulo VI. Mas vamos ser sinceros, muito se fala da misericórdia de Deus e pouco de sua justiça. Abusa-se da misericórdia divina para assim se continuar numa vida pecaminosa, apenas fazendo propósito. Mas para o fim da vida farei uma confissão e Deus me perdoará. Mas e se o fim da vida for amanhã? O inferno está cheio de bons propósitos. É o próprio demônio que nos engana, incutindo-nos uma falsa ideia de misericórdia para ofendermos ainda mais a Deus e tornarmos-nos indignos de seu perdão. Um exemplo foi quando São Bernardo de Claraval decidiu abandonar o mundo para entrar no convento. O demônio lhe apareceu e lhe sugeriu viver o presente, os deleites do mundo, sem entregar os pecados, pois poderia na velhice fazer penitência, pois Deus é clemente e misericordioso e conhece a nossa fraqueza. Santo Afonso adverte-nos a respeito deste grande perigo. Abusar da misericórdia de Deus é desprezar sua bondade. Quando uma alma abusa da misericórdia divina, a misericórdia divina está bem próxima de a abandonar. Santo Agostinho observa que para enganar os homens, o demônio emprega, ora o desespero, ora a confiança. Após o pecado, o demônio nos mostra o rigor da justiça de Deus, para que desconfiemos de sua misericórdia. Entretanto, antes do pecado, o demônio nos coloca diante dos olhos a grande misericórdia de Deus, a fim de que o receio dos castigos devidos aos pecados não nos impeça de satisfazer nossas paixões. Santo Agostinho diz que não merece a misericórdia de Deus aquele que se serve da mesma para ofendê-lo. A misericórdia é para quem teme a Deus e não para o que dela se serve com o propósito de não temê-lo. Os pecadores querem pecar, mas sem perder a esperança da salvação. Pecam e dizem, Deus é a própria bondade, é amor. Mesmo que agora eu peque, mais tarde confessarei. Assim pensam os pecadores, assim pensaram muitos que já estão condenados. A misericórdia foi prometida a quem teme a Deus e não a quem abusa dela. Nosso Senhor, aparecendo um dia à Santa Brígida, disse, Eu sou justo e misericordioso, mas os pecadores julgam-me somente misericordioso.